Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu trouxe pra vocês, gente, um vídeo testando Sim, eu comprei algumas coisas diferentes, juntei com outras que eu já tinha aqui pra testar com vocês E bora lá testar esse vídeo, gente, comprei tudo na Shopee E tudo que eu comprei eu vou deixar o link aí pra vocês, tá bom? E é isso, bora lá que eu tô muito ansiosa porque tem duas paletas aqui, gente, que eu estou muito curiosa pra testar Agora, gente, no Instagram vocês me mandaram muito por direct essas duas paletas aqui, ó Linda, gente, da Cenourinha, que também é uma influencer E é com a parceria da My Life Aí eu fiquei muito curiosa, eu amei a identidade visual da paleta, ó E aí eu comprei lá na Shopee e trouxe pra gente testar, mas vamos começar pelo começo, né? Vou começar aqui aplicando um hidratantezinho na minha pele Como eu não tenho nada pra gente testar de prime, eu vou aplicar esse aqui mesmo Pra gente poder ir pra base A gente tinha ficado um pouquinho de férias Não posso chamar de férias porque no Instagram estava tendo post normal Mas aqui no YouTube, acho que eu fiquei duas semanas sem postar Mas voltamos, tá? Com a programação normal de vídeos pra vocês A base, gente, eu comprei essa aqui, ó Olhando assim, parece a embalagem da Visela, né? Mas é da Face Beautiful E a base vegana de alta cobertura E aí a base líquida mate Sem parabéns que é resistência à água Gente, ela vem nessa embalagem Que assim, eu não sei se eu amo por causa daquela da boca rosa que costuma não sair Então, vamos ver A cor que eu peguei foi A1 Talvez ela fique clara pra mim Mas vamos ver, né? Às vezes essas marcas baratinhas A1 já não é tão clara assim Vou colocar aqui, vamos ver se vai sair Ela saiu rapidinho, ó Eu pensei que ela fosse ter uma base super grossa na textura Mas não, ó, ela já caiu aqui escorrendo Gostei da textura Não gosto daquela base tipo pomada, sabe? Ó, vou aplicar aqui Acho que a cor vai funcionar, gente É, gente, apliquei metade A cobertura dela, eu achei assim, olhando aqui no espelho Que é uma cobertura de média pra alta Mas não achei alta, não, sabe? Não achei um rebocão Mas eu amei a textura Eu amei essa textura, gente Eu não gosto daquela base É, muito grossa Porque eu acho que não fica bonita E, ó, essa aqui é super fininha Eu adorei Eu acho que eu paguei nessa base uns 20 reais, gente Lá na Shopee Mas eu deixarei aí pra vocês Olha como que ela espalha fácil E a cor ficou ótima Se ficou, claro, foi pouquíssima coisa Eu estou chocada Eu adorei Com certeza eu vou usar bastante Se ela fosse grossa, talvez eu não usasse tanto Mas essa aqui eu consigo usar tanto de dia quanto de noite E, ó, ficou linda Amei, gente Agora, vamos para o corretivo E o corretivo que eu comprei foi esse aqui da Miss Lery Ó, tá vendo que tem até aquele A logo deles aqui em cima E é o corretivo Vegano Beauty Corretivo Vegano Miss Lery Eu peguei na cor ML00 Deve ter pego uma corzinha a mais Eu não estou curtindo mais tanto Um corretivo tão clarinho assim Mas vamos lá Vou aplicar aqui Ele não está prometendo ali nada de cobertura Eu vou olhar direitinho Mas não está falando nada Nossa, gente, muito claro Devia ter comprado um tom a mais Porque assim tão claro Eu nem consigo avaliar tanto a cobertura dele Porque fica muito branquinho Não promete nada da cobertura Ele só fala que é um corretivo Vegano Mas eu achei a cobertura dele leve Eu não sei se é pelo tom que eu escolhi Mas assim, eu acho que não Ele é bem, realmente, bem fininho Ó Ele é bem fininho Então ficou uma coisa assim Mas bem levinha, gente Ele realmente iluminou Mas cobri Achei bem pouco Não amei, tá? Talvez é a cor Mas enfim Não amei tanto E agora, gente Para o nosso contorno Vamos começar, né? Eu comprei a paleta da cenourinha, ó Inclusive, depois que vocês me mandaram Eu comecei a seguir ela lá E eu amei No Instagram E aí, gente Ela lançou essas paletas com a My Life, né? E essa daqui, ó Eu achei linda também É tipo um cinza, né? É um cinza com o laranja Sério, eu amei E essa é a de contorno blush e iluminador Ela é crow free, tá, gente? E, ó Vem aqui Olha que lindo, gente Aí eu achei muito bonito Dois tons de contorno Dois tons de blush Dois tons de iluminador, ó O mais clarinho, o mais douradinho O blush também O contorno também, o mais clarinho E o mais escuro Eu vou usar, gente Eles estão super parecidos aqui Mas o Cinamow Que é o de cima, né? É o mais clarinho Então eu vou usar ele Mas eu já estou achando ele Um pouco escuro Não sei como vai ficar pra mim Tirar um pouquinho do excesso Ó Ainda bem que eu fico a mão Bem leve Vou até passar aqui Aqui, muito pigmentado, ó Fiz aqui, gente, ó Fiz até o nariz e tal Eu achei ele um pouco escuro pra mim Mas dá pra usar também Ó, mas tá vendo? Eu gosto daquele contorno Um pouquinho mais clarinho, sabe? Não achei Um pouquinho mesmo Agora, gente, para o blush E o blush tem dois opacos Um mais clarinho e um mais escuro Eu vou pegar também o mais clarinho Que é o Burnout Solta bastante Vou pôr aqui Gente, é super pigmentado, ó Fica com a mão bem leve Esfumar Mas eu achei lindo Se você não tomar cuidado Você vira uma filhão Iluminador, gente, que eu não sei Juro pra vocês Os dois são lindos Vou pegar aqui com o dedo Pra mostrar Nossa Gente, olha isso aqui Olhem isso aqui Que perfeição Eles são muito bonitos Olha Eu acho que eu vou usar o mais escuro Vamos ver se funciona na minha pele Sente Eu achei ele tão bonito Gente, funciona Ai, que lindo Ele tem essa pegada mais dourada Também Mas é um dourado assim Mais escurinho, sabe? Não é tão Manteiga igual o de cima Vou selar aqui, gente Com pó Mas a base corretiva Eles praticamente Não acumularam Eu tirei quase nada de excesso Antes de selar tudo Vim dar uma correção nas sobrancelhas Eu vou usar esse produto da Vizela Que eu recebi deles Mas eu ainda não testei Que é o Vizela Hello Brown É um lápis com a pontua É uma lapiseira pra sobrancelhas Com a ponta chanfrada Perfeita pra desenhar Sem migrar ou carimbar Retrato à prova d'água E com escovinha É vegano também Tudo da Vizela, né gente? E essa daqui Vem a escovinha de um lado Olha que linda Vem a escovinha desse lado aqui E do outro lado O lápis retrato Que eu tô amando Usar lápis assim Pra corrigir a sobrancelha A gente é a cor 4 Vamos ver se vai funcionar Bem, bem, bem Da cor do meu pelinho, gente O marrom mais escuro, sabe? Essa pontinha dela É super precisa Meio lápis Tem o pentinho, ó Que eu amo pra vir esfumando mesmo Além de pentear Dá uma esfumada Ai, que lindo, ó Agora a gente vai Pra parte Que eu estou ansiosa Empolgada Que é a parte da paleta Gente, olha a paleta Que linda Esse roxo com laranja Eu amo Amo demais Que é lindo E aí a mesma coisa da outra Com as cenourinhas O logo da My Life Ih, gente Deixa eu mostrar pra vocês Que cores lindas Olha isso Eu amei essa seleção demais Essa primeira fileira Ela é cintilante Tá aí o restante opaca Ou seja A perfeição Zoom, gente Pra vocês verem no detalhe Que eu sei que vocês gostam Gente, eu vou começar Com A laranjinha Que é essa daqui, ó Bem na vibe Cor de cenoura mesmo Ó E vou Começar esfumando Aqui Nossa, gente É muito laranja Olha isso Bem laranja Bem laranja Passar dentro Bem pigmentada Gente, olha isso Depois eu volto com ele De novo nas bordinhas Mas agora eu vou pegar Esse aqui, ó Que é um vermelho Um vinho Um vermelho mais escuro Sabe E vou Escurecer Esse Esse Dentro desse laranja Gente, olha isso Em cima da outra cor Que pigmentação maravilhosa Esse vermelho Olha Vou até pegar um outro pincel Gente, pra esfumar Porque Tá muito pigmentado E ó, gente Chocada Com essa pigmentação Dessa paleta Juro No meio Eu vou aplicar Essa primeira cor aqui, ó Que é um Um tom tipo iluminador Que ele é Douradinho Mais manteiga, sabe? Gente, parece uma coisa Meio cremosa Sabe? Então Hum Meu Deus Olha o brilho Vocês estão vendo O brilho Disso aqui? Eu amo essa cor, gente Também dá pra vocês Usarem tranquilamente De iluminador Olha que lindo Gente, eu tô chocada Com essa paleta Eu vou fazer ainda um delineador Esfumado Mas vamos passar o delineador, né? Vou usar esse aqui Que eu comprei também Recentemente, gente Que é da Ruby Rose Da linha Filsmude Ó Delineador Delineador líquido Preto Ele tem aquela corzinha Azulzinha Da Dos produtos Da embalagem Filsmude E é isso É um delineador líquido Ó O pincel dele É daqueles Fininhos Que eu amo Vamos ver se ele é Bem pretinho Aí eu vou aplicar Aqui Pretinho, gente O pincel Nossa Eu amo esse pincel Vou pegar o preto Da paleta Eita Vou pegar o preto Da paleta Porque, né? Temos que testar esse preto E vou Esfumar aqui Junto com o delineador Bem finalzinho, gente Devagarzinho Ó, gente Apliquei o pretinho Olha isso Muito pigmentado também, né? E aí fui de leve Esfumando ele aqui O lápis que eu comprei Da Ruby Rose Também preto Que eu tava sem Aí eu comprei esse aqui, ó Preto Vou aplicar na linha d'água Gente, quantos anos Que eu não faço isso Na minha vida Meu Deus O preto, gente Vou pegar o marrom Da paleta Pra esfumar embaixo Esse aqui, ó Aqui tá vendo? Tem até um marrom Essa paleta, gente Dá pra vocês fazerem Muita coisa Dá pra fazer Tanta maquiagem assim Que eu tô fazendo Bem dramática Quanto maquiagem Mais levinha Eu tô super me estranhando Tinha muitos anos Que eu não aplicava Lápis preto Vou pegar um rímel com vocês, ó Que é da Fuse também Ruby Rose Que eu nunca testei Que é o volume épico Máscara para cílios Efeito fibras Essa aqui, ó Já é a coleção Fuse rosinha O aplicador É bem grande, ó Gigante Vou aplicar aqui Ele deu uma alongada, gente Nos cílios Não deu volume, não Mas deu uma alongada, tá? Pronto, gente Maquiagem finalizada O batom que eu finalizei Foi esse aqui, ó Da coleção Luxury Da Face Beautiful Foi na cor chocolate Que eu achei que O olho já estava Chamativo demais E, gente Eu estou me estranhando Com esse Com essa linha d'água Tem muito tempo Que eu não uso Mas ficou assim O resultado final Da nossa make Vou deixar no close aí Pra vocês verem Gente, falando sobre os produtos Eu simplesmente amei A única coisa que eu acho Que eu não curti muito Foi o corretivo Pela cobertura dele Pela cor também Que eu comprei muito clarinha Mas, gente A paleta é incrível Muito pigmentada Pigmenta fácil, sabe? Você trabalha com ela facilmente E você consegue usar Os mais clarinhos Fazer uma make mais dia Com certeza E uma make assim Bem pá Igual eu fiz Gente, esse lápis da Ruby Rose É muito pigmentado E aí, ó Ficou assim A base também, gente Eu achei incrível Eu espero muito Que vocês tenham gostado O que vocês acharam, gente? O que vocês acharam? Gente, comenta aí Se vocês gostaram Desse lápis preto Na linha d'água Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, gente É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau